Fala pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó, muitas mulheres tem dificuldade com essa região posterior da coxa, parte de trás da coxa ali, aquela emenda do posterior da coxa com o glúteo, tendo muita retenção de líquidos ali, celulite e uma posterior de coxa subdesenvolvida. Então pra você trabalhar bem essa região, fica de olho nessa combinação que eu fiz aqui com a minha aluna Clarice. Ó, eu comecei com uma cadeira flexora, onde tem um padrão de encurtamento, onde ela faz o trabalho do posterior de coxa pela flexão do joelho, trabalhei um pouquinho de pico de contração com ela ali ó, onde ela segura um segundinho na posição encurtada do músculo, espremendo a musculatura, e logo na sequência eu saí e fui pra um stiff, onde eu trabalho a mesma musculatura, os posteriores da coxa, porém num padrão de alongamento e através da articulação do quadril. Os posteriores da coxa são músculos biarticulares, ele cruza duas articulações, a do joelho e a do quadril. Então aqui eu usei as duas funções dos posteriores da coxa, estimulando ela pela articulação do joelho na cadeira e pela articulação do quadril ali no stiff, e trabalhei também em comprimentos diferentes, ou seja, comprimento curto, padrão encurtado e padrão alongado. Isso vai trazer um baita estímulo, fazendo com que você tenha resultados. Fica de olho aí ó, como é que foi ao vivo, na íntegra, essa B7. Um abraço! Entendeu agora como eu seleciono os exercícios? E qual o raciocínio por trás de cada B7 que eu monto? É isso aí, eu não escolho exercícios de maneira aleatória. Eu simplesmente combino exercícios e potencializo cada característica deles. Vem comigo, professor André. Um abraço!